Olá pessoal, bem-vindos a mais um Café com Pens. A gente está aqui no Ciaves, edição 2019 e hoje eu e o professor Pens temos a honra de contar com o Marcelo Barbosa. É diretor de avicultura do Grupo Mantiqueira, produção de ovos extremamente importante no Brasil e América Latina. E a gente queria agradecer, Marcelo, primeiro, sua disponibilidade de estar aqui conosco, abertura, para poder discutir temas que são importantes para a avicultura do Brasil e também, quiser colocar temas novos, fazer perguntas para o professor, ficar totalmente à vontade. Não, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Perfeito. Para a gente começar, eu acho que seria interessante que tu posicionasse um pouco como o Grupo Mantiqueira está no Brasil, onde que vocês estão localizados, produção. E a gente sabe que vocês são referência, inovadores na questão de mercados de nicho, produtos especiais. Se você puder comentar um pouquinho o que é esse mundo novo para a agricultura de postura, que vocês já estão nesse mundo há muito tempo, seria muito interessante para todo mundo e para nós também escutar. Não, bacana. A gente hoje está produzindo basicamente em duas unidades, uma localizada em Itaiandu, Minas Gerais, e a outra localizada em Primavera do Leste, Mato Grosso. Nessas unidades, a gente tem um volume mais ou menos de 4 milhões e meio de capacidade de alojamento. Nós estamos trabalhando com essas aves em gaiola e que gera uma produção mais ou menos de 14 mil caixas de ovos por dia, onde a gente está colocando no mercado. Também temos a produção de ovos cage-free, que é uma parceria que a gente tem uma propriedade localizada no estado do Rio de Janeiro, onde a gente produz ovos vermelhos destinados ao mercado cage-free. Temos também algumas parcerias para aquisição de ovos caipira, que a gente também tem uma linha de ovos caipira. E a Mantiqueira é uma empresa inovadora, uma empresa que sempre está buscando a inovação, sempre está buscando dar um passo na frente. E com essas novas configurações, o mercado de postura crescendo, o que vocês estão olhando daqui para frente, em termos de negócio para vocês, mas também a agricultura brasileira de postura? Legal. A Mantiqueira, o ovo é uma commodity. Então a Mantiqueira vem procurando se diferenciar, ela vem com um trabalho muito forte de fortalecimento das marcas dela e abrir o leque de atendimento. Então, como a gente comentou, tem o ovo cage-free, tem o ovo caipira, tem o ovo orgânico. E a ideia da Mantiqueira é cada vez mais abrir esse leque e poder levar o consumidor a algum produto diferenciado, que tenha uma demanda do consumidor, e que a gente possa diminuir um pouco a questão da commodity e partir para um produto mais elaborado. Então, essa é a ideia da Mantiqueira, é sempre estar inovando e buscando isso aí. E para o tamanho, considerando o tamanho da Mantiqueira, que é bom dizer que não é só a maior empresa brasileira, mas entre as maiores do mundo, não é? O mercado interno, muito importante, um país com 200 e quase 10 milhões de habitantes, mas imagino que exportação seja um referencial importante. E eu acho que você, que vem da avicultura de corte e que viveu a experiência de exportação, isso é um novo mundo para você, né? Com certeza. Parece que tem que reconstruir a partir de um aprendizado com o frango, né? Realmente, hoje o Brasil, na exportação de ovos, diante da produção dele, é um número bastante pequeno do que ele poderia ter. Então, existe um mercado, uma demanda mundial, existe um mercado aberto, só que a gente, no Brasil, ainda não conseguiu evoluir muito nesse ponto. Eu acredito que daqui para os próximos anos, tem uma evolução bacana. Falando em mantiqueira, estratégia da mantiqueira, sim, nós temos exportação, nós temos um volume destinado todos os meses à exportação, para poder começar, para manter esse canal aberto e na dimensão de tentar abrir novos canais de exportação. Então, é assim, dentro da mantiqueira, um ponto estratégico, um ponto definido, onde a gente quer estar aumentando a quantidade de exportação. Mas sempre atendendo ao mercado interno primeiro, porque hoje é o mundo da mantiqueira, o mundo do ovo no Brasil, ainda é mercado interno. Mas é muito importante que a gente, como as outras proteínas todas, seja a proteína de aves, suínos, bovinos, a gente leve o ovo também para fora do Brasil. Eu acho que existe um mercado, existe uma capacidade produtiva no Brasil para isso aí. Excelente. Mudando um pouco de assunto, Marcelo, a gente teve a oportunidade de conversar com outros profissionais da agricultura, professores, e um dos temas que a gente trouxe foi justamente a parte de gestão, né? Informações, dados, uso de dados para tomar decisões inteligentes nas empresas. A gente percebe, assim, pelo que foi comentado, que na agricultura de postura ainda, talvez culturalmente, a gente esteja um pouco atrás, o que hoje já é feito com frangos, com matrizes de frango de corte. E a gente sabe que vocês já estão trabalhando dessa forma, com indicadores, com um nível de gestão extremamente profissionalizado há muito tempo. Então, gostaria de escutar de vocês o que vocês têm feito, mas principalmente como que você vê a evolução da agricultura de postura para os outros produtores também, quais oportunidades os outros produtores têm ao trabalhar mais com dados, com profissionalismo na gestão de informação. Bacana, bacana essa pergunta. Eu acredito bastante, assim, Marcelo, em um mercado profissionalizado, ele é um mercado bom para todo mundo. Então, eu acredito que, se a gente comparar com outras cadeias, talvez a agricultura de postura esteja um pouco atrasada, tanto no levantamento de dados, como no ponto mais importante da gestão para mim, que é exatamente o gerenciamento desses dados, né? Então, eu acho que a agricultura, ela está caminhando para isso. A empresa tem números bons, tem indicadores bons para a gente começar a fazer a gestão, mas a gente está desenvolvendo outros caminhos e outras ferramentas para que a gente tenha dados maiores, é o maior número de dados, para poder ter uma gestão bacana. Então, eu vejo que esse é um ponto importantíssimo dentro do negócio. Isso aí vai profissionalizar a atividade e, eu repito, quando a gente profissionaliza a atividade, fica bom para todo mundo. Todo mundo vai crescer e até a pergunta anterior do professor, ela vai ajudar muito uma exportação futura e uma valorização do nosso produto lá fora. Por quê? Porque a gente vai poder ter gastabilidade, vai poder ter garantido processo, vai poder ter qualidade no que a gente está entregando, tanto no consumidor interno como no consumidor externo. Imagino que bioseguridade é um desafio grande na postura, né? É, assim, professor, é um desafio, porque vindo da cadeia de matéria pesada, de frango de corte, existe um nível de bioseguridade, um conceito de bioseguridade diferente da realidade ainda. Então, a gente está, a gente está dentro da mantiqueira principalmente, está trabalhando muito forte nisso aí. Tinha um trabalho já muito bem feito ali e a gente está dando continuidade e tentando trazer essa experiência para a bioseguridade. Porque, muitas vezes, o produtor que ainda não está num nível avançado de bioseguridade, ele entende que aquilo é um gasto. E, se a gente fizer uma conta no final do dia, nós vamos entender que a bioseguridade, ela vai baratear o processo, vai garantir o teu processo e, principalmente, vai te dar qualidade para a gente poder evoluir. Então, eu acredito demais no conceito de bioseguridade e a mantiqueira acredita muito nesse conceito. Marcelo, a gente queria agradecer. Na verdade, é um tempo curtinho, mas deu para a gente tomar um cafézinho, bater um pouco de papo. A gente agradece a tua disponibilidade, antes de tudo, e esperamos que a gente tenha outras oportunidades para discutir temas mais a fundo, mais específicos no futuro, no Café Compense. Não, com certeza. Eu acho que eu que agradeço a oportunidade, em nome da mantiqueira, da gente poder estar aqui conversando um pouco, contando um pouquinho da nossa história. É um prazer enorme nós estar numa uma empresa do nível, que é uma Cargill. Então, a gente poder estar participando e discutindo, acho que as discussões que a gente teve até hoje foram muito boas e eu tenho certeza que vai evoluir muito. Poder estar com o professor Pense também é um orgulho enorme poder estar aqui e com você também, que tem uma história bacana, tem uma trajetória bacana aí no mercado, muito conhecimento agregado. Então, eu só agradeço a oportunidade de participar aqui. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo Café Café Compense. acá é um örnei. E aí